Olá, eu sou o professor Leandro, e hoje eu continuo os vídeos sobre práticas de matemática que podem te ajudar em exercícios de física, astronomia, matemática e tudo mais. Então, venha comigo. Hoje, vamos aprender a fazer uma soma na horizontal. Isso mesmo, sem você precisar somar um número debaixo do outro. Olha que interessante como funciona. Então, eu vou utilizar a unidade do primeiro número com a unidade do segundo, depois a dezena com a dezena, a centena com a centena e assim vai. Então, vamos ver como vai ficar. O primeiro, então, é o 3, 3 mais 5, 8, depois 2 mais 8, 10. Então, vai ser 0 dezenas e uma centena, eu envia-se uma centena para o outro lado. 1 mais 0, 1, mais 9, 10. Então, tem que colocar o 0 aqui e mais um número para o outro lado. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 4, envia 1 para o outro lado. 1 mais 7, 8. 8 mais 5 dá 13. Essa é a resposta. Olha que da hora. Mais um exemplo, então. Esse aqui. Então, unidade com unidade. 1 mais 4 dá 5. Depois, 0 mais 8 é o número 8. 5 mais 2 é o número 7. 2 mais 3 é o 5. E 8 mais 7 vai dar o número 15. Essa é a resposta. Se gostou, compartilhe e comente aí no nosso vídeo. Vamos lá. Obrigado.